Como é que é maninhos? Bem-vindos de novo ao The Crew! Vocês estão a falar comigo? Ok vamos aqui ao solo, esta aqui, estamos aqui perto do pentagono Race from Justice Isto aqui tem a ver com as facções, não tem bem a ver com a história principal Ridas a parte Que talvez nos deem dinheiro, se ganharmos vamos ver Vamos lá vamos lá Uou, uou Uou, alguém me tocou quando eu meti o nitro meu Caraças Foge Espetáculo Socoling McCray Pox, tinha que chegar aqui antes deste autocar se não Vê que bem que eu fazia esta curva Uou Dirt Ehy 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 Está a correr bem Calma Zé Nice Pretty nice Gosto deste carro, gosto deste carro 35 checkpoints, malucos Isto é uma corrida grande ainda Grandota, grandota Vamos a ganhar segundos aos malucos Que é sempre bom Ainda não mexi no four focus, é verdade Tenho que tentar mexer no carrinho Ou mais bonitinho Em termos de estética Porque em termos de motores e equipamentos Já tenho umas peças melhores Já tenho vindo a ganhar Não, estamos a ir bem What? Um segundo só Tenho um gajo atrás de mim Quem é este? É isto, maluco Por que não me largas? Por que não me largas? Por que não me largas, é? What? O carro é esse? Parecia o meu carro quase Uh, isto vai ser duro Isto vai ser duro Vai contra isso Aguenta-te 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 Boa Consegui jogá-lo quase contra aquilo Isto é uma corrida bem grande, não é? Parece Espão na terceira pessoa Porque Aquele man Não dá para dar a bebes Aquele man Olha ele já ganha terreno Tem um carro que anda muitíssimo E então Não podemos perdoar, não é? Não podemos perdoar Abuso Você abusou Vamos embora Aí já vem a mais Oh meu Deus Isto não está para a bebes mesmo Ainda nem é um quarto de voo Ou voo Talvez vá um quarto E uma pistazinha aqui é toda nice E os menos a ganharem terreno Isto não vai ser fácil Isto não vai ser fácil Estou cá a fugir Estou cá a fugir Wow Wow O carro até é fácil de conduzir Dá para atravessar bem 5 segundos Nice Corrida grande para cacete Olé Estou queres furar isso tudo Partilou os vídeos todos Aí Leva tudo à frente Leva as tacas então Isto é a minha empresa de meter as tacas aí não Vidações Que é para depois vir arranjar Uuuuuh O salto Caraca já vem Acho que é o mesmo Dá bocado Pois vem logo a turma toda atrás Temos salto Temos salto Temos salto Uuuuuh Ai que o carro parte de todo maluco E ai que é o mesmo Vai ser o ralí de Portugal Ouai Vai ser o ralí de Portugal Aguenta-te Endireita-te Sempre para dar no nitro Sempre posso, sei lá, estava ali um viadão Um viado Muito bem Estamos quase a metade da corrida A metade Complicado isto Espero que se ganha alguma coisa de jeito, não é? Penso que não tenha nada a ver com a história principal Mas deve dar alguma coisa, não é? Por cima uma destas, tão dolorosa que isto é Grandinha E eles... Ai, ai, ai Ai, ai, não falhas o checkpoint Que bom Oito segundos O 5 não devia estar a acontecer assim Porque... Afinal de cá, perdemos sempre alguns segundos a acontecer assim Não temos a mesma perspectiva, não é? Do carro Nem da pista Vamos lá 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 Já fiz 141km com o carro Vamos lá 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 Ai 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 não se esquece se aquele posto sai disso não Se calhar fico lá agarrado avarçado O gajo não me larga malucco Por um pneu Agora ganho uns pregos na estraga 20.35 mas que corrida Isto é mesmo grande Olha um animal qualquer Mete da frente 213 km por hora Há alguém numa estrada destas É mesmo a Akerense 4 segundos Não me passo aqui dos 4 segundos Daqui a nada está 1 segundo outra vez Está aqui encostado em mim Não mas eu acho que tem que dar muito Tem que dar muito agora para me apanhar Está aqui um kitunhas Não é fácil 8 segundos Já se vê melhorias Ainda por cima aproximar do final O que é sempre bom Só comeu a chegar aqui A 215 km e quase que estanca Ele deve ir quase aos 250 km Por isso precisamos de curvas 1 segundo Bora S*** Enganhei 24.35 Oh meu Deus Isto é mesmo tipo endurance Man Para a estrada não Ai 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 Ele já aí vem olha ele Já reparou o tempo Esquece lá os 1 segundo Mas já está aí Bora 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 Ora não sei o que é que se passou Deixei de o ver ali no mapa 6 segundos Ganhei uns cuninhos mas Deixei Mete-lhe outra meu Ui chega Vamos ter aqui uma curva apertada Não vale a pena Meter uma anita Let's gooo Let's gooo Ai 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 Ele com esse shouts é que Varei um bocado Nada de mais Nada que a gente não consiga manubrar Varei um bocado 29.35 eu não vejo o fim disto Oh meu Deus Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir A você оружiaçãoais também não vai ser mais rápido Isso é certo Então eu vou abrir O que eu vou abrir O que eu vou abrir O que eu vou abrir É só 시간 Eu vou abrir O que eu vou abrir Falta 4 checkpoints Exigente esta corrida Perto do fim Já vamos em 15 minutos Só de corrida Estamos a manter uma boa distância do segundo Que é a Amélia 34 E vamos para o último checkpoints Bora bora Não posso perder isto então Let's go Nice win Oh fuck Bem complicada esta Grande Complicada até não foi muito Mas como é grande Au au Ganhamos um XP Bacano Umas perks Umas partes Sempre bom Vale sempre a pena Nice Vamos achar aqui este landmark East Coast Stock Bridge E vamos ficar por aqui maninhos Até a próxima Fica bem Grande abraço Tchau 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 Tchau